Fala rapaziada, beleza? Aqui quem tá falando é o Kawan E no vídeo hoje rapaziada, venho trazer aqui pra vocês Um videozinho mostrando a atualização da Chuck Craft Então é isso aí rapaziada, bora chegar aqui na parte mais importante do vídeo Que é onde vamos mostrar os minigames Todos esses minigames que estiveram inscritos o novo update em cima São os minigames que foram atualizados Ah, jura? E galera, caso vocês queiram ter mais detalhes ou informações sobre o servidor Vou tá deixando o link do servidor do Discord aí na descrição Então galerinha, a atualização que rolou aqui foi no minigame Build Blatter Mas eu só vou revelar se você já deixou o like Já deixou o like? E a atualização que rolou aqui foi Agora dá pra trocar o chão, isso mesmo Antes não dava pra trocar o chão Agora é só colocar barra bebê Late Aí tu coloca o ID do bloco Uma explicação rápida aqui pra quem não sabe ver o ID do item Pra você ver o ID do item Só você equipar ele no inventório Aí você olha na scoreboard que vai tá lá o ID Eu fui entrar na partida só pra mostrar e eu acabei jogando Aí eu fiz lá né O tema da construção era praia Eu fui lá e construí minha praia E aí tá a construção de algumas pessoas Sem dúvidas uma das coisas que não podemos esquecer de citar são os lobbies Todos os lobbies eles trocaram ficaram muito top Os lobbies 100% atualizados Melhor que o bombapete E no Skywars também tivemos mudanças Antes os baús do Skywars só viam itens ruins Agora com essa atualização pode vir até itens encantados Ah jura? Também no Skywars foram adicionadas enderpeel E agora quando você matar um player os itens serão dropados E agora vamos para o Bad Wars E aqui no Bad Wars tivemos a nova novidade do Ender Shast Ele é um baú que fica ali do lado direito Ele serve pra teletransportar os itens de uma ilha para a outra E uma das novas novidades é que quando você morre Você pode assistir a partida Também foi adicionado o ovo que constrói uma ponte Com custo de 3 esmeraldas Junto foi adicionado uma bússola Para encontrar aqueles players que ficam se escondendo na partida Também foi adicionado um cookie Que dará um efeito de salto e de velocidade por 15 segundos E terá o custo de 1 esmeralda Então é isso aí rapaziada, espero que vocês tenham gostado Deixa o like e o zoom aí Tive que editar o vídeo aqui agora na madrugada Então é isso aí, entre aí na check Tá muito top, principalmente o Bad Wars Então é isso, valeu! E aí E aí E aí E aí E aí E aí